E aí pessoal, beleza? Raven aqui com mais um jogo novo e esse será meu primeiro vídeo de Minecraft ao estilo zumbi, com direito a Joker, Hunter, Boomer, Smoker, Charger, Spearer e até Bruxa e Tanque. Esse jogo é do mod Deathcraft 2 para o jogo Left 4 Dead 2. Então vamos lá pessoal, o negócio é matar zumbi, opa, essa maçã dourada se eu não tô enganado é o kit médico. A espada deve ser o facão e o machado, o machado, né? Então é por aqui. Vamos lá. Como eu já mencionei, eu gosto muito de jogo de zumbi. E isso inclui Minecraft. Não pelos zumbis mas porque eu achei um jogo realmente muito legal. Gostei muito. Vá! 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 Alegre pelo dos primeiros espinhos! Vá! 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 bomba e tem um boomer por aqui está lá em deve estar lá embaixo a dessa é esse aqui ó não é seu espírito esqueleto é o espira opa eu não consigo identificar qual que é o boomer não a raio o clipe o caixinha de música Eu achei que esse mod aqui ficou bem legal Ele conseguiu juntar bem o Minecraft e o Lash for Dead O cenário, os personagens, tudo ficaram bem ao estilo Minecraft Os modelos, coisa e tal Tudo bem quadrado Opa 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 O Smoker, quem é o Smoker? Ah, é o... Não esquece o nome do bicho Enderman Isso Enderman Opa 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 Cuidado! Clima de Ele não morre não! Como se tivesse um quarto por aqui A gente não alcança nenhum Opa! Eu vim correndo porque achei que ele tinha cuspido ali, mas acho que não cuspiu nada Acho que só eu que acabei tomando dano Mas tem um Boomer aqui E... é por essa janela Eu achei muito legal Esse negócio desse mod Que ele realmente integra você A um cenário Como o Minecraft mesmo Tão vendo? A gente passa por aqui Aqui por fora Utilize essa árvore aqui Que é quadrada Que nem a do Minecraft Pra poder subir E cadê? Por onde estão vindo? Ah, ali o Charger Tem um Hunter por aqui Opa! Vamos descer então Eu já vi a porta ali Vim! Vi, que ele vai ser Ayrton . Ai não, não vai vir. Que eu tenha gentileiro Perda menor Tem um 저�lé Comer no liso Comer no primos Escolhe Cuidado! Smoker! Jockey! Reloadado! Espere, deixe-me te levantar. Ah, obrigado. Reloadado! 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 Filho no fogo! Olá! Eu sei que você tem um fogo! Espere, deixe-me te levantar. Pensa em um fogo! Obrigada! O corpo do Speeder. Então deve ser por aqui. Não. Então por onde era, gente? Por onde é o caminho? Deve ser lá embaixo. Deve ser aqui em cima não. A gente entrou por aqui. Então vamos por aqui. Isso mesmo. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vamos ver se tem abertura nessa casa. Tem sim. Reloadado. 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 Grenade. Reloadado. Atenção. E eu lembro que nessa parte aqui eu fiquei... perdido... Ué, ah, tem alguém atrás de mim. E Boomer, e... Ah! Sai de mim, sai de mim. Eu desce a faca em todo mundo. Reloadado! Isso é ruim. Eu não tenho essas coisas. Ah... Estou lá. Você deveria se acelerar. Cova-me. Ah... Saquei. Deve ser uma daquelas munições especiais. Não? Pegue isso, Rep. Não sei o que que é essa abóbora aqui não. Então, vou deixar ela pra lá. E vamos seguir em frente. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Cova-me. Lewis! Peguei a primeira ajuda. Ah! 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 Acabar! Ah! Ah! Ah!!! Ah! Eu estou aqui. Relaxa! Eu tenho você. ешBC! show massa! Wow! Obrigado. Ah, cara! E eu estou em forma de desculpa. Espere enquanto eu cego.